O pessoal começou a desconfiar da grande movimentação nesse apartamento e aí acionaram os policiais que acabaram encontrando essa submetralhadora nessa situação. Mas quem traz mais detalhes pra gente é o aspirante que tá do meu lado aqui pra falar o seguinte. Ele tentou colocar ali o aspirante pra tentar passar batido que não aconteceu. Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. É, esses indivíduos eles se utilizam dessas estratégias pra tentar ludibriar as equipes policiais. Mas a polícia militar, ela tá treinada nesse tipo de situação e é uma diretriz do comando geral da polícia militar de reprimir o crime de tráfico de armas, de porte ilegal de arma de fogo também. Então na data de ontem esse indivíduo foi preso no setor Pedro Ludovico em posse dessa arma aí de alto poder destrutivo. Agora o rapaz aí não é a primeira vez, né aspirante? Não, ele já tem a passagem já por tentativa de homicídio, de homicídio. Então é um indivíduo de alta periculosidade também, que a gente acredita que vai ser tirado das ruas agora por um bom tempo. Agora aspirante, eu queria que você explicasse pra população, pra quem tá assistindo nesse momento o telespectador, o que é que significa tirar uma arma dessa de circulação, porque essa é uma arma de um poder de fogo destrutivo demais, ou seja, utilizada em assaltos a banco e outras situações também. Realmente, essa arma aí, ela provavelmente iria ser utilizada em um crime de grandes proporções, ou um roubo a banco, ou um roubo a instituição financeira de menor proporção. Então o impacto de tirar de armamento desse na rua, e principalmente de prender um tipo de criminoso, que se utiliza em um tipo de arma desse, é um grande golpe ao crime organizado. Uma arma dessa aí, ela consegue efetuar 30 disparos em menos de um minuto. Então é um alto poder destrutivo que a polícia militar acabe tirar das ruas. Ok, a gente agradece o aspirante, parabenizando o trabalho dos senhores, e daqui a pouco o senhor volta comigo de novo, que a gente tem pra falar de um outro caso. Só que aí, Natália, pra gente ver, né, a criatividade da criminalidade. Ele colocou aí dentro dessa case de violão pra tentar enganar os policiais, acabou se dando mal, prejuízo pra criminalidade, e muita sorte, e quem ganha naturalmente é o cidadão de bem com essa arma fora de circulação, Natália.